Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a cidade de Valença, a mais próxima de Morro de São Paulo, atualizada em 2024. Então acompanhem comigo pra vocês verem como foi a saída de Morro de São Paulo, o embarque e a chegada na cidade. Olha que a gente tá aguardando a hora da lancha agora que sofre. A hora da 10. Olha essa água como tá cristalina. Aqui é a boa diária. E aí a lancha que a gente vai pra Valença é essa aí, ó. E aí o melhor pra ir aqui, ó. Mas o negócio não tá ali. Isso aí tá peloido. Ah, assim, pra você ficar sentando. Deixa esse senta ali porque a gente tá mais próximo. Aí tá certo. A gente fica a gente fica aí, né? Uhum. Deixa eu ver se vai o seu papai. Um passeio. E aí 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 E aí